Na mansão do Salvador Ali não há tristeza e dor Nem pesar nem aflição Quando eu estiver morando lá Direi não há tribulação Pra mim é triste estar aqui Muito longe do Salvador Eles moram já com Ele ali Os salvos pelo Seu amor Ali não há tristeza e dor Nem pesar nem aflição Quando eu estiver morando lá Direi não há tribulação Perfeito amor encontrarei Lá na mansão do meu Senhor Completa paz aí terei Pois me dará o Salvador Ali não há tristeza e dor Nem pesar nem aflição Quando eu estiver morando lá Direi não há tribulação Estando lá eu gozarei De toda bênção divinal Nem com Cristo Nem com Cristo reinarei Na sua glória eternal Ali não há tristeza e dor Nem pesar nem aflição Quando eu estiver morando lá Direi não há tribulação Nem com Cristo Amém.